Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Heitor Cruz, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal que vocês sabem que traz tudo sobre a área da estética. Se você está nesse vídeo aqui, é porque você sabe que quem faz microagulhamento ou quem recebe essa técnica pode correr alguns riscos se não for executado de forma correta ou se a pessoa que for aplicar não é um profissional qualificado. Então hoje eu vou te contar de quais são os riscos de realizar um microagulhamento em determinadas regiões do corpo, seja na face, seja no corpo, seja no couro cabeludo, enfim. Existem riscos que podem ser evitados, mas esses riscos são reais e eu preciso te alertar disso. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, deixa o seu like, ativa as notificações e se inscreva nesse canal, porque aqui você vai encontrar tudo sobre a área da estética. Quero te lembrar também que nós temos aulas ao vivo todas as terças-feiras ao meio de o nosso projeto Estética de AZ. Você que está aí é meu convidado, minha convidada especial para participar dessas nossas aulas. E aqui sempre temos aulas à noite também, às 20 horas, aulas de microagulhamento, aulas de intradermoterapia e você também é convidado. Aula com materiais e muito conteúdo para vocês. Bom, vamos lá então falar sobre quais são esses riscos que o microagulhamento pode proporcionar. Pessoal, é muito importante falar que o microagulhamento é uma técnica super segura. É uma técnica que começou a ser estudada na década de 90 e em 2006 criou-se a técnica de indução percutânea do colágeno com microagulhamento. Existem muitos artigos sobre ela, só que como tudo que está relacionado a procedimentos com agulha, que é pérfuro cortante e que gera lesão na pele, tem os riscos. Mas eu preciso também te tranquilizar que os riscos, eles são muito menores do que outras técnicas que são técnicas invasivas, como por exemplo, lifting facial, que são cirurgias na face. Então a técnica do microagulhamento é muito segura. No entanto, ela depende muito do profissional que vai aplicar. O que nós conhecemos como uma técnica dependente. É técnico dependente essa técnica. Então assim, quem vai aplicar, ele vai determinar se é bom, se vai ser um microagulhamento bom ou se vai ser um microagulhamento ruim. Se vai dar problema ou se não vai dar problema. Então muitas coisas dependem de quem vai fazer essa aplicação. Por isso se você está aqui, está buscando e pensando em fazer um microagulhamento, procure um profissional qualificado, habilitado, um profissional que tenha capacitação nessa técnica. E se você que está aqui, que me acompanha e é profissional e vai começar a trabalhar com microagulhamento, não basta assistir uma palestra ou um workshop. Você precisa de fazer cursos e treinamentos e isso é fundamental para você. Você é profissional de saúde estética, está tentando ter resultados na sua clínica. Você faz um monte de curso, participa de um monte de palestra e não está tendo resultados. No facial, rejuvenescimento, melasma, cicatriz de acne ou até mesmo você não sabe trabalhar com terapia capilar ou até mesmo estética íntima. Eu quero te dizer que aqui você tem a oportunidade de aprender tudo em um único treinamento, que é o meu treinamento Técnicas Avançadas de Microagulhamento. Uma única técnica que vai proporcionar para você resultados incríveis desde a primeira sessão. Lá você vai aprender tudo sobre a técnica do microagulhamento, os dispositivos, os ativos, microagulhamento mecânico, elétrico por infusão, microagulhamento robótico, como aplicar na prática e você se tornar uma especialista em microagulhamento. Esse método que já formou milhares de profissionais pelo Brasil e pelo mundo e agora você tem essa oportunidade. O QR Code está na tela, o link está na descrição. Você tem uma condição especial para se inscrever agora no maior treinamento de microagulhamento do Brasil e do mundo. Clica aí, faça sua inscrição e entre para o meu time. Bom, então vamos lá. Quais são os perigos de se fazer? Quais são os riscos? O primeiro dele é a infecção. O microagulhamento é uma técnica que gera uma lesão na pele e esse risco de infecção pode ocorrer se a pessoa que vai realizar a técnica não tomar conta das questões de biossegurança. Uma das partes de protocolo na hora de microagulhamento é fazer a desinfecção da pele. E para isso a gente utiliza substâncias que têm a função de ser bacteriostático ou bactericida e fungicida. Nós podemos utilizar várias possibilidades. Então o álcool 70 é uma, descrito na literatura. O clorexidina é outra, descrito na literatura. E você pode potencializar isso, por exemplo, com a fototerapia azul e até mesmo com alta frequência para diminuir os riscos de infecção. Outro ponto da infecção é que tem gente que faz o procedimento e depois esse cliente não tem os cuidados pós-tratamento que são importantes. Não tem contatos, por exemplo, com animais. E leva a mão suja ao rosto. E isso pode ter uma contaminação bacteriana e gerar infecções na pele. O segundo ponto, o segundo risco que pode acontecer são inflamações ou irritações na pele. E isso se dá por, às vezes, a pele do próprio paciente que tem algum tipo de reação àquele procedimento ou àquele produto que foi aplicado. Mas é normal, porque o microagulhamento é uma técnica que a gente chama como pró-inflamatório. Então, ele já vai gerar uma inflamação de qualquer jeito. Só que existem níveis de inflamação. Então, a ideia é você trabalhar de uma forma mais conservadora e mais segura, que é trabalhar com menos inflamação. Então, quando a pessoa vai trabalhar, o profissional trabalha com muita inflamação, correm-se riscos, tá bom? O terceiro risco é de gerar hematomas. E isso se dá quando a pessoa faz de forma de grande inflamação, como eu falei. Então, você tem números de profundidade de agulha. Então, quanto maior a profundidade, maior a lesão você vai gerar na pele. E outra coisa também, que a pessoa, na hora de fazer a aplicação, precisa... ela pode imprimir muita força na pele. E isso em peles mais brancas, por exemplo, que a gente chama de fototipo baixo, pode levar os pacientes a desenvolverem hematomas. A coisa boa do hematoma é que ele é transitório, tá? Então, ele passa. É só você tomar os cuidados depois e ele vai passar. O quarto risco, e esse aqui, ele é bem chato, e principalmente ele está relacionado ou à falta da qualificação do profissional, né? Executar a técnica de forma errada, ou ao mesmo a falta de cuidados pós do paciente depois, ou a falta de orientação desse profissional para o cliente dele. É a hiperpigmentação pós-inflamatória. Lembra que eu falei que o microagulhamento faz uma inflamação? Sim. Agora, se eu fizer muita inflamação, eu posso ter o que a gente chama de hipercromia, que é um excesso de pigmento na pele pós-inflamatória. E isso não é uma coisa boa, porque ela não... Diferentemente do hematoma, que é transitório, a hipercromia, ela pode ser definitiva e ser muito complexa na hora do clareamento. Então, por isso, cuidado aí na hora de realizar o seu microagulhamento. Quinto item, reações alérgicas. É importante fazer uma ficha de anamnese, onde você vai conhecer o histórico clínico do seu paciente, para você usar as substâncias ideais para permeação de ativos depois do microagulhamento, para que você evite reações alérgicas. Então, existem testes alérgicos que podem ser realizados antes dessa aplicação. E um outro risco é a sensibilidade ao sol. Então, por isso, os cuidados pós é bem importante. Fez o microagulhamento? O paciente não pode ir para a praia, não pode ir para a piscina, não pode ir para a sauna, não deve lavar o rosto com água quente no banho, por exemplo. Tomar cuidado com o secador, não só ao sol, mas a altas temperaturas. Então, isso é extremamente importante para vocês. E esses são os principais riscos do microagulhamento. Mas lembre, se você não é uma profissional, se você é uma cliente e está buscando fazer um tratamento, pesquise se esse profissional é realmente habilitado e capacitado para fazer a técnica. Se você é uma profissional que está aqui, busque cursos, treinamentos, imersões, que façam que você se sinta mais segura e se capacite para aplicar a técnica do microagulhamento. No geral, a técnica é muito tranquila de se trabalhar, traz resultados extraordinários e vale a pena você ter ela dentro da tua clínica, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, esse vídeo é um alerta para vocês e deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê até o próximo vídeo.